Rádio Clube Português, 4 horas de 26 minutos, comunicação do movimento das Forças Armadas, 25 de abril de 1974, aqui posto do comando do movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com máxima calma e esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para que apelamos para o bom senso dos comandos das Forças Militarizadas no sentido de serem evitados quaisqueres confrontos com as Forças Armadas, tal confronto, além de desnecessário as Forças Armadas, tal confronto, e ali, além, se poderá conduzir a sérios prejudíos. Isto é, isto é, isto é muito alto para mim. Ah, mas eu estou aqui a ver, eu não sabia. Eu tive uma. Calma aí, agora perdi o Nacator. Tal confronto, além, eu, eu preciso estar a agarrar isto. Isto é muito difícil. Calma, calma lá. Calma aí, agora tenho... Não, já, não, obstante, 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 a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais afim de... Prestar a sua eventual colaboração que se deseja, sinceramente, desnecessária. Para que é que é foi isto? Diz assim, já terminou a essa emissão do rádio. Já terminou a essa emissão do rádio. Já está agora.